Diz aí galera, hoje trazendo pra vocês mais um laser disc da linha Elite Pioneer, esse é o DVL 90, aparelho aí de DVD, LD e CD também né, CDs originais. Galera, esse aparelho aqui ó, esteticamente, é muito, mas muito novo mesmo, madeiras originais da Pioneer né, da Pioneer da linha Elite, só que ele tá com problema galera, ele não tá abrindo a graveta tá, então assim ó, aqui ó, você vai apertar aqui ó, ele acende o Open e não abre a gaveta. Aparelho muito novo mesmo tá, já usamos muito ele aqui, mas parou de abrir a gaveta, infelizmente aqui é onde a gente mora, não tem manutenção desses aparelhos. Eu creio que em algum lugar por aí aí o pessoal tem manutenção, que eu vejo o pessoal falando que arrumou, que trocou leitor, que fez isso, fez aquilo, esse aqui não tá abrindo a gaveta, acredito que não seja coisa grave. Mas enfim, né, estamos vendendo no estado que tá aqui né, pra pessoa arrumar, um preço aí, um terço do valor que seria ele, porque já negociamos esse DVL 90 aqui pra algumas unidades, nesse estado aqui. Então assim, estamos pedindo aqui um terço do valor de comércio dele, tá, se alguém tiver interesse, ó, aparelho, põe a câmera aqui, bem novinho mesmo ó, lá na descrição do vídeo tem um link lá, se a pessoa quiser comprar pelo site, tá, e também se quiser comprar diretamente conosco, claro que a gente faz sempre uma diferença aí, bacana? Galera, ó, quem tiver recurso aí pra arrumar um aparelho desse aqui ó, é um ótimo investimento, tá, beleza? E vai lá na descrição do vídeo, vai ter lá inúmeras fotos que tiramos aqui dele, das laterais, da parte traseira, pra você ver como que tá novo esteticamente esse aparelho. Mas é isso aí ó, né, como eu disse ó, vou dar stop aqui ó, stop né, você vai dar o open aqui pra abrir qualquer gaveta do LD ou do CD, ele só acende o open e fica parado aí. Show de bola? Galera, é isso aí então, tá? Se tiver interesse, lá na descrição tem nosso contato, tá? Lá na descrição tem o link, enfim, fiquem à vontade. Show? Então vamos ficando por aqui galera, até uma próxima, se Deus quiser, esqueci de falar hoje, pessoal aí, que não, é, que não conhece nosso canal. Galera, se inscreve em nosso canal, tá? Aqui é um canal que só falamos de aparelhos dos anos 70, 80 e 90, tá? Oferecemos inúmeros aparelhos aí, semanalmente, pra galera comprar. Show? Então se inscreva, ative o sininho, tamo junto aí. Forte abraço galera, fiquem com Deus então. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.